Olá, senhoras, olá, senhores, tudo bem? Eu sou da todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado você curtindo e também você compartilhando, me ajudando. As pessoas que estão se inscrevendo nesse canal, eu agradeço a cada um. Se inscreve agora, aperta lá o sininho, depois vai aparecer lá nenhuma e todos. Aperta também no todos, que aí toda vez que eu for gravar um vídeo, você vai ficar sabendo meia hora antes, olha que maravilha. E aí você não perde mais a gente de vista, né, como se disse. Vamos lá, se inscreve nesse canal, faça isso nesse exato momento, você que está chegando hoje, ontem, você que ainda vai chegar, Deus abençoe. Bolsonaro, Bolsonaro está meio nervoso, hein? Está meio nervoso aí, né? Desde o 7 de setembro, ele mandou tirar o cabo da bateria, ele anda meio alterado, meio sem paciência. Mas é para qualquer um. O cara ser líder da direita, o cara num partido grande como o PL, e esse partido, alguns se bandeando para o lado de lá, pegando dinheiro, pessoas que se diz de direita, mas na verdade é de esquerda, então ele fica chateado mesmo. Fica, porque ele dá o sangue mesmo, né, pessoal? Ele vai para cima, ele pede voto. Cadê? O Lula disse agora que ele não... Eu até falei esses dias, falei, cadê o Lula, que ele não está indo nos estados? Não vai nos municípios. Ele disse agora há pouco que ele não vai por causa da idade. Ora, há poucos dias ele disse que tem tantos anos, mas tem a força e o tesão de quem tem 20. Não foi isso que ele falou? Foi. E que vai viver 120 anos, que se sente um jovem, pá, pá, pá. Aí na hora de fazer campanha para os candidatos a prefeito e vereadores, ele diz que está velho. Então você vê que ele está... Quem é petista fica chateado. Ué, que o Lula é o líder da esquerda. Não é isso? É, ué. Quem é esquerda tem o Lula como líder. Já pensou? E ele não vai. Aí o cara vai pedir voto. Ó, eu sou Lula. Mas não vem. E o Bolsonaro não, pessoal. Ele está indo em vários estados. Teve em Santa Catarina, né, agora recente. E não para. É o tempo todo. E aí o Lula, em um discurso, claro, né, na capital federal ou São Paulo, ele só fica ali, né? Nesse meio. Rio de Janeiro ali. É... Ele disse que as queimadas é... a responsabilidade é da direita. A Gleice Hoff também deu uma entrevista agora há pouco e diz que é da direita a responsabilidade. Falou que o... É, ele não falou com todas as palavras, mas quis dizer sim. Que é o Silas que falou que nós vamos incendiar esse país, né? Silas Malafaia. E aí o Bolsonaro deu a sua resposta. e ele diz o seguinte. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro vem viajando o país para apoiar candidatos bolsonaristas nessa campanha eleitoral. Mas nem por isso deixa de ser personagem de discurso de Lula. O petista citou vídeos divulgados pelo ex-presidente para convocar o ato do 7 de setembro contra o ministro Alexandre de Moraes e relacionou as falas bolsonaristas aos incêndios que consome floresta em várias regiões do país. É importante, ele diz. É importante eu não deixar de dizer para vocês uma pessoa muito importante, o Lula, hein? Lula diz. Na convocação do ato de setembro na Avenida Paulista que usou a palavra vamos botar fogo neste Brasil ou o Brasil vai pegar fogo. Uma coisa, será que ele quis dizer Silas ou será que ele quis dizer Bolsonaro aqui? Um dos dois, né? Uma coisa mais ou menos assim. O dado concreto é que a mim parece muita anormalidade. Algumas coisas são de sempre. Pega fogo, a seca é a maior dos últimos tempos, o calor é o maior dos últimos tempos, mas alguma coisa me cheira de oportunismo também, de alguns setores tentando criar confusão neste país, disse o petista no vídeo divulgado por Bolsonaro. O ex-presidente distribuiu aí aos seus contatos no WhatsApp a gravação de Lula seguida de um comentário vagabundo ao quadrado. Vagabundo ao quadrado. Sempre terceirizando sua responsabilidade, disse Bolsonaro. Além de chamar de vagabundo, chamou ele de vagabundo ao contrário. Eu tenho ele no WhatsApp, o Bolsonaro, e eu vi realmente que ele falou isso mesmo. agora eu estou na dúvida, pessoal, se ele está dizendo, se ele está dizendo o seguinte, quem foi? O Silas? Eu até agora, que eu estava aqui, agora eu estou com alguma dúvida aqui, se foi realmente o Silas que falou isso ou foi, e se o Bolsonaro tenha sido doído pelo Silas, vamos dizer assim, tomado as dores, ou se foi diretamente ao Bolsonaro. Só sei te dizer o seguinte, foi um dos dois, foi o Silas que falou ou foi Bolsonaro e tomou uma invertida aí de vagabundo. Por quê? O Lula, ele não está conseguindo, pessoal, controlar os incêndios. Não está. Se está nem na Amazonas, no Amazonas, na floresta, nem isso ele conseguiu. Você imagina fora disso, as demandas. O Ibanez Rocha também disse que criticou o Lula sobre as queimadas. Inclusive, nós temos o ministro do Supremo Tribunal Federal internado na UTI por causa das fumaças. Ontem, o avião do governador do Pará teve que fazer um pouso de emergência por causa das chamas. É o de barbalho, é isso? Se eu estiver errado, você me perdoa, mas eu acho que é ele mesmo. O é o de barbalho, se não me engano, é ele. Teve que fazer um pouso de emergência. Por quê? É de tanta fumaça, pessoal, que está acontecendo. imagina as pessoas que têm asma, idosos, acamados. O idoso, muitas vezes, ele vai ali para a área de manhã, tomou um sol. Não pode. Se for, não tem como. Você vê que o Toffoli não é tão idoso, né? Não é tão idoso. Se for, você estaria aposentado. Ele se aposenta com 75, né? Então, ele está internado, cara. E olha que essas pessoas têm planos muito bons, médicos muito bons, né? Está internado. Você imagina um pobre coitado que se alimenta mal, imunidade baixa, tudo isso tem a ver, cara. E ele está lá, internado lá. O X, pessoal, o X no Brasil. Os advogados disseram que vão representar o Moraes, representar o Moraes é brabo, hein? O X no Brasil, só que o Moraes exigiu em 24 horas a procuração. Ele quer a procuração assinada pelo X dando poderes para os advogados representá-los aqui no Brasil. Se isso não acontecer, o X e a Starlink serão multadas, já está, né? sendo multada em 5 milhões por dia. A partir do momento que o X apresentar essa procuração ao ministro Alexandre Moraes, cessa a contagem dos dias de multa. Tá bom? Então, está correndo. A multa até agora está ativa. Hoje é mais 10 milhões, né? Ontem foi 10 milhões, hoje é mais 10 milhões. Então, o prazo vence hoje. Então, daqui a pouco nós vamos saber quem serão os advogados, então, que vão representar o X no Brasil. Lembrando a esses colegas advogados que eles estão pegando uma responsabilidade muito grande aqui no Brasil. Muito grande. Por quê? se é porque essa procuração ela vai permitir que o X volte a funcionar no Brasil. Você sabia disso? É, ué. O X vai voltar a funcionar com essa procuração. Por quê? Com essa procuração. Qual foi a exigência de Moraes? Que não tinha procuradores aqui, representantes legais no Brasil. Com essa procuração, o X pode voltar a qualquer momento. porém, no entanto, é o seguinte, que se as pessoas vão voltar para o X, tem umas que vão voltar e... vai enviar, vai enviar isso para o X o fulano lá está com a conta no Twitter, eu quero que vocês derrubam a conta em duas horas. E esses advogados serão intimados para fazer isso. E eles têm que resolver isso com quem? Com o CIO, o chefe do X. Isso tem que ser cumprido, porque se isso não for cumprido, o Moraes multa e manda prender. Ele vai mandar prender, ele já mandou prender a equipe toda do X. Então, esses colegas advogados aí, eles têm que entender o seguinte, eles estão pegando uma empreitada brava, porque qualquer descumprimento do X é eles, pessoal, que estão sendo, que vão ser representantes aqui. eles serão o escudo do X aqui. E a gente sabe que o Moraes, ele vigia a rede social o tempo inteiro. Mas, Marcelo, o que eu vou poder escrever no X ou não? Ninguém sabe. É ele que decide. Você entendeu o tamanho do problema? Ninguém vai saber. Ninguém sabe. Então, se ele acordar de manhã e ver que alguém está usando o X de forma indevida, conforme ele quer, os advogados intimados, e eles poderão ser presos também, os colegas advogados. E eles têm que saber disso. É por isso que os advogados saíram fora. Olha, representar uma empresa como a X, pessoal, no Brasil, seria uma honra. Uma empresa internacional, o homem mais rico do mundo. Portanto, isso pode transformar um inferno a vida dos colegas advogados, porque qualquer hora a Polícia Federal pode chegar na casa dele e ainda eles serem ali responsáveis, responsáveis também pelo que o Moraes entende que é crime. Você vê que situação que nós chegamos, hein? A coisa está feia, está braba, hein? Marcelo, você aceitaria ser advogado do X no Brasil? Teria que pensar muito. Teria que pensar muito. Se o dinheiro vai valer a pena. nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu confesso que oito anos já advogando, eu confesso que me parece que eu teria que voltar para a faculdade de novo, porque tudo que eu aprendi na faculdade, eu não estou falando isso sozinho. Converso com muitos colegas, até juízes mesmo, e ninguém entende nada o que fazem lá em cima. inclusive agora estava vendo soltaram do líder do PCC, soltaram agora há pouco o Supremo. Então, ninguém entende mais nada, pessoal. Não entende, então, os colegas advogados vão receber uma boa grana, vão, mas a qualquer momento eles podem ser presos e as suas contas ainda bloqueadas. É o que a gente está vivendo nesse país. Uma coisa atípica, estranha, mas a gente luta para que isso possa mudar. com o quê? Agora, o dia 29 vai ter a manifestação em Minas Gerais a cobrar o Pacheco, que é ele que vai poder dar um jeito no nosso país. Se nada for feito, você pode ter certeza que o Moraes vai agindo. E ele não tem medo de agir. Eu estava vendo ontem a entrevista, acredito que vocês também, do Glenn, o jornalista que tem as mensagens do Xandão, e ele disse o seguinte, eu nunca senti medo de trabalhar na minha vida. Nunca. Porém, nessa empreitada que eu estou contra o ministro Alexandre de Moraes, eu confesso que eu senti medo. Pensa bem. Eu confesso que eu estou com medo, estou sendo ameaçado e eu estou verdadeiramente com medo. E as pessoas perguntam, cadê as mensagens? E ele, de tanto ser cobrado, ele disse sim, vai aparecer. Acredito que está demorando um pouquinho. Ele soltou um pouco, solta mais um pouco. Diz ele que é um trabalho árduo, demorado, não sei o quê. O que você acha? Vou fazer essa pergunta para você. Porque até agora soltou algumas coisas, mas a gente quer ver, a gente quer ver para a gente divulgar. E até agora não foi grandes coisas, mas ele que tem sim 6 GB, pá, pá, pá. Espero que esse 6 GB chegue mesmo aqui no Brasil, porque teve algo de um pendrive que até agora não se fez nada. Um pendrive cor de laranja que estava a cópia não sei onde e que ia derrubar o Xandão, ia derrubar o Dino, ia derrubar o Lula e quem mais ia derrubar? Ia derrubar todo mundo. O que eu vi até agora, o Xandão continua no cargo, o Dino foi promovido a ministro do Supremo do Tribunal Federal, neste caso indicado, e o Lula continua lá. Então, para você falar que vai derrubar, tem que ter uma coisa bem concreta. E a gente não viu nada de concreto. As imagens, ah, eu tenho as imagens, as imagens sumiram, ninguém fala em imagens, mas o Gediz, está onde o Gediz? Me fala, eu nunca mais vi o Gediz. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade em falar que vai derrubar, derrubar, derrubar. Tem que ter algo concreto, traz para mim, ué. Eu falei, me manda aqui que eu vou soltar tudo aqui no canal, não estou nem aí. Mas cadê? E aí, o que que aconteceu com esse senador? Levou uma multa de 50 milhões, sem passaporte, sem arma, e está vivendo dentro do Senado Federal. E os seus colegas não estão nem aí, pulam por cima dele lá deitado no Senado, pulam por cima dele e está tudo bem. Está tudo bem. Olha onde nós chegamos. Lutando sozinho, e ele acha que sozinho vai conseguir alguma coisa. Está enganado também. Está enganado. Sozinho não consegue. Nós temos que cobrar de maneira ordeira e coletiva. Esse negócio de querer peitar o sistema sozinho só toma pancada. Não consegue. Não consegue. Então, o Bolsonaro faz isso. Ele peita o sistema, mas ele tem um povo do lado dele. Tem a maioria dos deputados, dos senadores, do lado dele. Então, é diferente. Quando você fala em Bolsonaro, você fala de milhões de pessoas. Agora, um político sozinho ou uma pessoa, ah, eu vou encarar o sistema sem ter essa proteção, vamos dizer, é muito difícil, cara. É muito difícil isso aí. Muito difícil. Tem que ter bastante coragem para poder tentar enfrentar o sistema, porque o fim aqui no Brasil, a gente sabe muito bem alguns outros aí que já aconteceu muita coisa, tá? Curta, compartilha, vamos para cima. Forte abraço. Tchau. Tchau.